Olá, você que acompanha Entre Séries, no vídeo de hoje eu vou falar sobre filmes e séries que você provavelmente não sabia que na verdade são baseadas em HQs ou em livros. Hoje mais nada, como sempre, peço aqui pra você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Ative o sininho pra receber as notificações de vídeos que estão postados por aqui. Também peço pra você curtir e seguir as redes sociais e o site que estão todos linkados na descrição, porque é por lá que você recebe as principais notícias de tudo o que está acontecendo na cultura pop. Não é de hoje que a literatura, os livros, HQs e mangás, obviamente, são base de inspiração para projetos na TV e no cinema. A gente pode falar de literatura mais antiga, clássicos de Shakespeare e Lava e Borduada, também, que tem muitos que acabam virando fonte de inspiração para muitas histórias, quanto também coisas mais recentes ou até mesmo que busca diferentes públicos, sejam eles infanto-juvenil, sejam eles jovens adultos, sejam eles mais maduros, sejam eles para crianças e assim por diante. Eu vou falar aqui sobre cinco franquias de TV e cinema que são inspirados, e muita pouca gente, eu acho, que desconhece isso, na verdade, que são inspirados em livros em HQs. E vou logo começando com Mib, Homens de Preto. Mib, Homens de Preto, começou a ser publicado nos quadrinhos em 1990 pela Arcel Comics, que depois virou a Malibu Comics e que hoje faz parte do catálogo que foi adquirido pela Marvel. Então, hoje em dia, seria da Marvel esses personagens. As histórias geralmente seguem agentes de uma agência internacional que analisa e investiga atividades paranormais na Terra, sejam eles de encontros alienígenas, sejam de demônios, zumbis e etc. Só que, para manter as investigações e esses acontecimentos, essas interações em segredo, obviamente usam aquela canetinha que apaga a memória da sociedade, do cidadão que encontrou, de todos aqueles que acabam encontrando essa entidade, esse ser diferente. A primeira adaptação, obviamente, foi o filme, que foi lançado em 1997, que tem o Tommy Lee Jones e o Will Smith como protagonistas. Teve uma sequência em 2002 e o terceiro filme chegou aos cinemas em 2012. Em 2019, foi lançado Mib, Homens de Preto Internacional, com a Tessa Thompson e com Chris Hemsworth nos papéis principais. Na TV, teve uma série animada, exibida entre 1997 e 2001, exibidas lá nos Estados Unidos pela Kids WB, ou Kids Warner Bros., que era, obviamente, um canal focado na programação infantil. E também teve uma série de jogos para videogame, tanto inspirados nos primeiros filmes, quanto também acabou saindo dessas histórias. Outra franquia que muita gente desconhece, que é inspirada em livros, nas páginas, é Rambo. A franquia, que é estralada majoritariamente pelo Sylvester Stallone, o primeiro filme é inspirado no livro First Kill, escrito pelo David Murrell e lançado em 1972 nos Estados Unidos. A franquia, para quem não sabe, é centrada no John James Rambo, J.J. Rambo, que é um veterano das Forças Armadas do Exército Norte-Americano, dos Exércitos dos Estados Unidos, que acaba tendo uma experiência traumática, mas que acabou ganhando habilidades militares, que se tornam superiores, e essas habilidades acabam ajudando ele a lutar contra forças policiais corruptas, tropas inimigas e até mesmo quartéis de drogas. No total, cinco filmes foram lançados. Em 1982, 1985, 1988, 2008 e 2019, o Stallone co-escreveu os filmes, então ele tem um dedo nisso também bastante. A franquia de filmes arrecadou mais de 819 milhões de dólares na bilitéria mundial, e o que pouca gente lembra também é que Rambo ganhou uma série animada, exibida em 1986, e tem sete jogos de Júdio Game. Outra franquia de filmes, principalmente, que muita gente desconhece, que começou exatamente nas páginas, e que logo foram adquiridos os direitos de adaptação, é Jurassic Park. O primeiro livro de Jurassic Park foi lançado em 1990, é um livro escrito pelo Michael Christian, e nada mais é do que uma história que mostra o que seria do mundo se um zoológico, se um lugar que cuida disso, cuida dessas exibições de animais, vou colocar dessa maneira, recriasse geneticamente dinossauros, e, principalmente, ele tem conexões com a teoria matemática do caos, e ele fala bastante sobre, obviamente, a engenharia genética, e esse colapso dessas ideias. Em 1995, O Mundo Perdido é lançado, e o Scott Channing escreveu uma outra trilogia de livros que são ambientados exatamente dentro do parque, que foram lançados entre 2001 e 2002. Teve um período muito curto que esses livros foram lançados, porque são mais como contos, que eles colocam como contos. Obviamente, muita gente sabe que o primeiro filme dessa franquia foi lançado em 1993, nos cinemas, dirigido pelo Steven Spielberg, e teve uma sequência em 1997, que é exatamente O Mundo Perdido, e também em 2001. Em 2015, a Universal Pictures lança Jurassic World, que é uma espécie de continuação dessa primeira parte de Jurassic Park. Teve as sequências em 2018 e 2022, que eu preferia não ter visto, mas, enfim. E, antes disso, durante esse período, em 2018, para ser exata, Tess Sharpe lançou um livro chamado A Evolução de Claire, que é um spin-off exatamente de Jurassic World e de Jurassic Park, dessa maneira, que é ambientado em 2004, e mostra a Claire, que é a personagem da Bryce Dallas Howard, antes dos acontecimentos de Jurassic World, e o que a leva a pensar em trabalhar no parque, basicamente. É importante também notar, lembrar, que a Netflix tem duas séries animadas, inspiradas na franquia, e a Universal está trabalhando num quinto filme, num quarto filme, por assim dizer, então, que vai ser dirigido pelo Garrett Edwards, e está especulado que a Scarlett Johansson vai ser uma das protagonistas. Também é bom lembrar que Jurassic Park e Jurassic World, ambos, têm jogos de videogame. Outra franquia de filmes, que é inspirada em livros, é Duro de Matar, ou Die Hard, um filme de Natal para muita gente, para outros nem tanto. O primeiro filme da franquia, que foi lançado em 1988, nos cinemas, é inspirado no livro Nothing Lasts Forever, escrito pelo Roderick Thorpe, e lançado em 1979, nos Estados Unidos. No total, são cinco filmes da franquia Duro de Matar, o último foi lançado em 2013, e todos os filmes são inspirados, são centrados na história do John McClane, que é um detetive policial que acaba sempre envolvido em crises onde a única esperança, o único salvador, pode ser ele. Os filmes arrecadaram 1,5 bilhões de dólares na milheteria, é uma das franquias talvez mais centáveis, já vistas em Hollywood, e diferente das outras, não ganhou nenhuma série de TV, porém, ganhou uma história em quadrinhos e também jogos de videogame. Por fim, eu vou falar aqui sobre Kingsman. Kingsman, o serviço secreto, chegou primeiro nos quadrinhos, que foram lançados entre 2012 e 2023. Esses quadrinhos são criados pelo Mark Miller e o Dave Gibbons. O conceito em si foi inspirado na história do Miller com o Matthew Vaughn, que vem, então, a dirigir a franquia de Kingsman nos cinemas. O primeiro filme chega em 2015, tem a sequência em 2017, e tem, em 2022, foi lançado um prelúdio, estrelado pelo Ralph Fiennes, sobre um dos primeiros agentes do Kingsman. O terceiro filme da franquia principal está confirmado e que está sendo trabalhado, assim como duas sequências para o prelúdio, que isso também ainda estão sendo trabalhados. Argyle, que foi lançado em fevereiro nos cinemas e que muita gente não entende, eu juro, é um filme ridículo, mas que chega a ser fantástico, às vezes, às vezes é isso que a gente precisa na vida. Com o Henry Cavill, a Bryce Dallas Howard, o Sam, o Sam Rockwell e até mesmo o John Cena e o Dua Lipa, ela foi lançada lançado em fevereiro nos cinemas e ele é considerado uma espécie de spin-off porque ele é ambientado basicamente no mesmo universo, se você ficou até a última cena, até a cena durante os créditos, você consegue compreender por que existe essa conexão. Em 2018, o Matthew Vaughn, ele anunciou que estava trabalhando em uma série de televisão de oito episódios ambientada exatamente na franquia. Não se sabe muito ainda sobre muitas coisas, porque parece que para mim está parado, mas enfim. Mas o que ele disse estar trabalhando é exatamente no que seria a versão estadunidense do Kingsman que é a Stateside e focaria exatamente nessas nesses personagens ou em parte desses personagens ou que tenha menções ou personagens que até já apareceram na franquia de Kingsman. Como eu disse, ainda está em estágio de desenvolvimento. Essas notícias surgiram quando ele estava fechando os acordos da sua produtora com as produtoras que ele trabalha atualmente, com os estúdios que ele trabalha atualmente. Então, eu acho que ainda tem muita peça para ser encaixada, ainda está muito em estágios muito iniciais, mas que eu gostaria de ver porque eu gosto da franquia de Kingsman, obviamente os dois filmes, o outro, o prelúdio. tudo tem limite na vida, principalmente eu amo o segundo com Elton John, eu sou apaixonada pela cena com Elton John, mas enfim, tem essa situação que ela acaba iniciando e que eu acho que é interessante, seria interessante de ser explorado pelo Vaughn e enfim, é um desejo meu que isso aconteça de alguma maneira, que seja no futuro ou nunca também, talvez, não sei, é uma grande cógnita, mas que seria legal de ser visualizado em tela, seria. O vídeo de hoje fica por aqui então, espero que você goste, compartilhe e se inscreva no canal, como é sempre bem importante lembrar, assim como ativar o sininho para receber as notificações de vídeos, siga, curta e compartilhe as redes sociais e o site que estão todos na descrição porque é por lá que você recebe as principais notícias da TV, do cinema, música, literatura em geral, também tem games e muito mais coisas que acontecem no mundo da cultura pop. Até a próxima!